A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Dizemos isso tantas vezes no Ângelos, depois de dizer o anjo do Senhor anunciou a Maria, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Dizemos o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta é a grande solenidade que nós celebramos hoje, a encarnação do verbo de Deus, a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Nós queremos louvar a Deus por todas estas realidades que acontecem como consequência do mistério da encarnação, a valorização da vida humana, a dignidade da carne humana, que foi assumida pelo próprio Deus, que Ele se tornou um de nós no ventre da Virgem Maria, contando com a resposta da Virgem e contando com o envolvimento de toda a humanidade nesta mudança radical na história de todos os povos. Celebramos a anunciação do Senhor, celebramos a encarnação do verbo de Deus e queremos viver com fidelidade, com atenção, a nossa vida cristã, testemunhando a nossa fé e professando-a para que as outras pessoas também se sintam por nós tocados, para viver com fidelidade à Palavra do Senhor. É Palavra de Vida Eterna. A Palavra de Vida Eterna.